É o Dênis e o Pedrinho Indecente Seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma e que ela gosta É toda gostosa Só numa setinha jogando Ela tá te apaixonando Nesse beat acelerado Seu bumbum faz um quadrado Dênis bota, bota Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar O Chula quer jogar Bota, bota Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota ela pra sentar Bota, 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 bota Hoje ela quer jogar Bota, bota Bota pro alto Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Esse aí é o Dênis Se existe outro eu desconheço Simplesmente eu desconheço, ó Indecente Seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma e que ela gosta É toda gostosa Só numa setinha jogando Ela tá te apaixonando Nesse beat acelerado Seu bumbum faz um quadrado Dênis bota, bota Bota, bota Bota ela pra sentar Bota, 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 bota Bota ela pra sentar Bota, 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 bota O Chula quer jogar Bota, bota, bota Bota, bota, bota Obrigado.